Ilha de Mosqueiro, olha aí coisas lindas, aqui no novo porto de embarque e desembarque de passageiros recém inaugurado na rota Belém, Mosqueiro, Ilha de Marajó, atendendo Soury e Salvaterra aqui atendido nessa rota pela Golfinho, praia muito bonita, vou buscar uma imagem mais perto, vamos ver, aí, olha muito bonito aqui, está comentando agora há pouco com um funcionário ali da empresa boa parte do início da pandemia eu estava aqui residindo em Mosqueiro na época que você ia pra praia pra fazer caminhada de manhã sozinho e a polícia pra casa, ordem do governador, não pode ficar aqui, vamos que vamos, acabou a pandemia